Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta especialista em residências de alto padrão e hoje eu quero te mostrar a finalização dessa casa de 500 metros quadrados que fica aqui no bairro super nobre de Vitória. Vem comigo! Agora eu vou te mostrar os elementos que tornam essa casa única. Para começar, a gente tem um conceito de projeto onde tudo é voltado para um pátio interno e o paisagismo é extremamente exuberante. A gente segue com elementos que trazem uniformidade visual, integração dos espaços e vamos lá, que a gente vai conhecer agora. E tudo começa por esse hall de entrada incrível. Aqui a gente tem um perfil linear de LED colocado num pórtico de aço cortém que mostra o que está por vir. Imaginem uma porta toda em ACM, que tem uma cava muito especial aqui, com o mesmo material dando um diferencial. É uma porta que mostra como o pé direito da casa é bem importante e a gente adentra aqui pelo hall de entrada. Em primeiro lugar nesse hall de entrada, a gente observa a amplitude desse pé direito. A gente tem uma cobertura translúcida que deixa a iluminação natural entrar. Uma iluminação bastante pontuada e olha, gente, o detalhe desse piso em quartizito todo paginado. Ele é muito especial e já mostra um grande diferencial logo por aqui. Associado a isso, a gente trouxe também uma parede de jardim vertical bem legal. Ela sai um pouquinho ali do óbvio, trazendo para essa parede um jardim vertical alternado e desconstruído. O resultado final ficou muito lindo, porque a gente tem algumas espécies aqui bem posicionadas. O verde entra dentro de casa, além, é claro, dessa clarabóia incrível, com uma peça, gente, que traz aí muito valor afetivo, que é a jabuticabeira. Foi um pedido desde o início do projeto e a gente teve o cuidado de seguir aqui no paisagismo com ela. Um hall de entrada que conduz o visitante, tanto para o living principal da casa, como também para a área social da piscina. É claro que aqui a gente iria pontuar peças importantes do design. O espelho Milan, que é uma peça icônica, está bem aqui na entrada fazendo essa função. Além, é claro, de alguns objetos que a gente posiciona de forma estratégica. Fiz também por aqui no projeto um nimo, que é esse espelho d'água, que segue aqui, ó, ao longo de todo o hall e a gente vem conduzindo isso para o acesso principal aqui da piscina. Olha só! Um pequeno spoiler! Agora eu estou aqui na área gourmet na piscina. A gente vai fazer um vídeo incrível mostrando que cada elemento escolhido aqui é único. Nesse projeto, eu transformei a escada num elemento escultural. Olha a inserção dela nesse pé direito duplo e como os materiais de acabamento ficaram extremamente nobres e equilibrados com todo o conceito de aconchego que a gente queria aqui para esse living. Para chegar nesse resultado, desde a concepção do projeto, pensamos num elemento de destaque em balanço e evitando elementos tradicionais. Por aqui, a escada foi toda feita em concreto armado. O nanoglass é um material atemporal de grande resistência. Dessa forma, a gente tem um acabamento na lateral que traz a personalidade da escada, que nada mais é do que uma lâmina de MDF 100% moldada no local. Foram mais de dois meses como equipe de marcenaria, deixando cada detalhe impecável. Olha como é lindo a face externa e interna estarem num acabamento diferenciado. Nós temos uma laca e, ao mesmo tempo, uma lâmina natural de madeira. Imaginem um pé direito de 7 metros de altura, todo em balanço. Foi esse o resultado que a gente planejou e desejou para essa escada aqui. Agora eu estou aqui num cantinho muito especial e olha como essa luminária é linda, gente. Ela é toda em lâmina natural de madeira esculpida. A gente fez todo um planejamento para ela ficar posicionada aqui e ela faz uma ambientação nesse cantinho da escada. A proposta do Living foi manter o conceito da arquitetura contemporânea, onde a gente tem uma base bem neutra com porcelanato e a escolha de um mobiliário bastante especial. Nomes do design brasileiro na ambientação principal. O conceito da biofilia é bastante importante. A gente tem a presença de clarabóias, que fazem a entrada da luz natural ser um dos elementos importantes aqui do projeto. O minimalismo no conceito da concepção dos espaços. Aqui eu criei ambientes extremamente funcionais. O exemplo disso está na cozinha e sala de jantar, que se tornaram um ambiente único. E no coração da casa, numa área estratégica, eu posicionei a cozinha, que também tem o conceito da sala de jantar. Hoje a gente tem um ambiente funcional, onde essa bancada superior abriga a família e ao mesmo tempo pode ser um espaço para receber. De forma prática, com elementos bastante marcantes, uma iluminação super especial, uma cristaleira linda lá no fundo. A seleção dos eletrodomésticos também foi incrível. E assim a gente consegue fazer, inclusive a integração desse espaço com o espaço gourmet e a área externa da piscina. A arquitetura, muito além da estética, busca soluções funcionais. O exemplo disso está aqui, gente, nessa área da cozinha. Dá só uma olhada como a gente posicionou os eletrodomésticos nessa torre vertical, ao lado da super cristaleira, e ao mesmo tempo a área de cocção exatamente aqui. Nós temos um cooktop, uma coifa que fica embutida na marcenaria, e dá só uma olhadinha nessa gaveta. Olha só o acabamento interno, gente. Aqui a gente tem uma laca no tom de cinza, e ela tem toda uma madeira natural. Com esse divisor de talheres, é uma gaveta dupla, que traz a funcionalidade exatamente para cá, que é a área do fogão. Agora eu quero destacar um material que emprega alta tecnologia. Nós estamos falando desta bancada Indecton. Além dela suportar altas temperaturas, ela tem uma baixíssima absorção, e o destaque visual dela é incrível aqui nessa cozinha. Uma base bem branquinha, com uma superfície marmorizada, que se harmoniza com todo o contexto que a gente colocou. Destaque, é claro, para essa cuba de aço nox, com uma cor superespecial, que foi feita exatamente para estar aqui nessa bancada, com todos os metais, de forma muito diferenciada também. Falando de tecnologia, olha esse acessório. É uma torre de tomada, atrelada a um carregamento de indução. Aqui a gente consegue fazer a utilização periférica e também superior. Com uma casa tão atemporal, como não ousar no lavabo? Para cá, as escolhas foram um quartizito extremamente diferenciado para o piso, e seguindo aí esse mesmo conceito, um papel de parede de grife. Elementos e objetos que trazem sensações diferenciadas aqui para esse lavabo. Olha só como a personalidade forte de um ambiente que está aqui, no núcleo da casa, faz toda a diferença. Os quartos que estão em fase de finalização têm layouts bem diferenciados. Por aqui a gente consegue observar, por exemplo, que os elementos que a gente especificou para cá trazem muito aconchego, porque afinal de contas, essa suíte master do casal se desenvolve de uma forma única. Olha como essa composição é bastante rica. Além de ter um pendente com uma iluminação bem difusa, aqui ao fundo, eu escolhi uma laca metalizada, e o contraste dela, exatamente com esse estofado, com uma textura bem macro, fez com que todo esse ambiente tivesse um aconchego especial, além, é claro, de tudo que a gente está adornando por aqui. Aqui para o closet, a gente tem um aproveitamento total do espaço. Imaginem só que a gente tem, de parede a parede, dois metros de largura. Dessa forma, a gente adotou um closet que não tem portas nesse local, e aí a gente consegue ter um acesso bastante inteligente, tanto de um lado como do outro. Todo o sistema dele é feito através de cremalheiras, onde a gente consegue modificar essas alturas, e ao mesmo tempo, trazendo bastante destaque para a iluminação. Por aqui, a gente tem uma penteadeira super especial, com uma iluminação periférica também bem direcionada. Um espaço todo especial, dedicado a bolsas e acessórios, essa torre, ela é em perfil de alumínio com vidro incolor. O banheiro do casal imprime sofisticação, e a gente consegue observar isso em todos os elementos que eu utilizei por aqui. Olha essas lastras de porcelanato, que nada mais são do que um elemento único, piso-teto, que eliminam aquela junta. As louças são bastante especiais, e têm uma tonalidade que puxam entre o cobre e o marrom. Olha os trilhos ocultos que eu utilizei na marcenaria aqui desse espelho. Além da tecnologia que a gente tem, na lateral da iluminação e por aqui, muito legal, a gente consegue fazer uma mudança da tonalidade. O sistema que a gente tem desse box é o piso-teto, e o trilho oculto ele é altamente tecnológico. Um detalhe que eu acho super interessante para esse banheiro com essa dimensão toda, além dos dois chuveiros que estão aqui no teto, é a utilização desse banco de apoio e os nichos aqui atrás, com uma iluminação indireta. Falando em tecnologia, eu estou aqui agora na sala íntima. Além de ter toda uma iluminação especial, as cores são mais aconchegantes. olha só a surpresa desse sofá. Um quarto de hóspedes pensado com um conceito de hotel. Aqui a gente consegue ter os dois colchões unificados, fazendo aqui uma cama de casal, e ao mesmo tempo a gente fez uma previsão de que essa cama pode se deslocar e a gente ter dois hóspedes de forma individual. E seguindo esse conceito para tornar esse quarto mais descolado, a gente também especificou para cá a cuba externa ao banheiro. Olha só! E o lavatório externo, ele teve materiais bastante neutros, exatamente pelo fato de ser um quarto de hóspedes. Olha só esse box, eu fiz o teto, utilizei exatamente uma ferragem em um tom de preto fosco com um tecido bem no centro aqui desse vidro. Essa é uma tecnologia que é um sanduíche de vidros e aqui um banheiro neutro com uma base num porcelanato capraia. Uma das filhas do casal solicitou esse quarto com características bastante femininas e a gente adotou para cá o tradicional tom de rosa. Com uma setorização para a área de estudos, a gente tem aqui uma cabeceira super trabalhada. Ela pega de parede a parede toda estofada num tecido e olha que charme e que mimo essas luminárias que a gente posicionou por aqui. Um projeto bastante complexo, mas que trouxe um resultado único foi exatamente essa peça. Ela é uma mescla de várias funções. Além da gente ter por aqui uma cuba esculpida num onyx translúcido, metais que têm um tom diferenciado, a gente trouxe para cá dois elementos super importantes. Nesse lado a gente tem um vidro incolor com uma película que em uma face é um espelho e na outra face ele é um projetor. E por aqui um espelho que emprega uma tecnologia do uso da iluminação com diversas tonalidades. Assim, a gente uniu os fornecedores diversos e trouxe um resultado único. um quarto feminino com personalidade e contraste de cores. Olha que resultado incrível que a gente tem aqui. Além de ter uma iluminação diferenciada que a gente chama de céu estrelado, por aqui esse contraste do branco com o azul bem profundo trouxe para esse quarto uma característica única. Viram como essa casa é única e tem uma riqueza de detalhes incrível? Eu prometo que eu volto mostrando um vídeo da área externa de toda a parte interna 100% finalizada. Se você gostou desse vídeo não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E até o próximo vídeo!